Há mais de um ano os proprietários de terrenos do loteamento Itatiunga, aqui no município de Patos, vêm enfrentando problemas relacionados à falta de energia. De acordo com os moradores, várias solicitações já foram feitas à Energiza. Porém, até agora, liberação da iluminação que é bom, nada. O Marcos Antônio é um desses proprietários. Ele conta que começou a construção da sua casa tem mais de um ano, porém a obra não anda devido à falta de energia elétrica. Logo quando a gente comprou o terreno, disseram aqui que com oito meses, nove meses, a energia seria liberada aqui. O que foi que aconteceu? Quando eu comprei esse terreno aqui, só eu tinha esse terreno aqui, mais uns quatro aqui. Aí várias pessoas já compraram os terrenos aqui, já construíram os terrenos, mas a Energiza vem botando uma burocracia grande para poder ligar essa energia daqui. Segundo Marcos, vários técnicos da Energiza já passaram pelo local. E a cada visita, uma surpresa. O surgimento de uma nova solicitação de reparos a serem feitos. Ele conta que a grande maioria das solicitações feitas pela Energiza já foi realizada, mas até agora o serviço não foi liberado. Vocês viram aí que tem posto de energia, fios, gerador, lâmpadas, tudo nos cantos. Aí quando o fiscal da Energiza vem, já fica botando outra coisa, outra coisa. Até que foi descoberto que é a burocracia da Energiza com o dono do loteamento. Está entendendo? Que está com esse moído aí. Liga, mas não liga, liga, mas não liga. E aí a gente tem que chamar a imprensa aqui para ver se esse negócio é resolvido. E para os moradores, resta somente a frustração do serviço incompleto. A gente se senta e eu não sei nem como dizer você, como a gente se senta aqui. Porque o investimento desse aqui, você pensa aí no investimento desse que a gente está fazendo aqui. Que nem eu vou investindo mais de 25 mil reais aqui dentro aqui. Pagando aluguel, fazendo feira, pagando escola de menino. E eu como músico, você sabe, porque o músico aqui já não está dando a vida. Já como está aí, a gente nessa burocracia todo dia não tem nem como relatar o jeito que a gente está vivendo aqui. Ele conta também que após a última visita técnica realizada, um prazo de 10 dias foi dado para a liberação do serviço. Enquanto isso, os proprietários dos terrenos aguardam. E caso o prazo não seja cumprido, o poder judiciário vai ser acionado. O dono do loteamento foi para uma pessoa e pediu, disse que dava 10 dias para que a energia chegue a seguir. Se não chegar, você vai remover uma outra ação contra a Energiza para ver se isso é resolvido.